Olá a todos, espero que se encontrem todos bem. Antes de mais, agradecer ao IDC, o amável convite ao Oráculo, para estarmos aqui nesta sessão, para falarmos um pouco sobre o futuro da inteligência do ponto de vista do Oráculo e, sobretudo, como podemos trabalhar a grande quantidade de dados gerados pelas organizações através de ferramentas avançadas de inteligência artificial. Em grande escala, porque o objetivo é chegarmos a um entendimento profundo e preciso de questões críticas dos desafios que atualmente enfrentamos devido a esta pandemia que nos efetou há cerca de seis meses. Passar-vos agora o nosso slide de Seth Arbor, que apresentamos sempre, que falamos em eventos externos sobre a visão e futuro das tecnologias de informação do ponto de vista da Oráculo. Atualmente vivemos um momento com enormes desafios. Observamos que os nossos clientes estão sob uma enorme pressão para reinventar os seus negócios e as suas organizações, de forma a conseguirem endereçar o impacto económico que a pandemia teve nas suas organizações, nos seus negócios, ao mesmo tempo que também asseguram a quantidade de negócio e de operações a todos os níveis. E isto passa pelo desenvolvimento de novas formas de interagir com os colaboradores, internamente, mas também com os clientes e leva a uma necessidade premente de desenvolvimento das atuais soluções que façam face à situação que estamos atualmente a viver, numa profunda aceleração de transformação digital em todas as organizações. Esta transformação deve ser guiada por decisões ponderadas e é importantíssimo que sejam baseadas um conhecimento profundo e rápido de qualificação baseada numa informação disponível sobre todos os níveis de desafios que estamos atualmente a enfrentar, não só internamente, em cada empresa, em cada organização, em cada instituição, mas também na economia e na sociedade como um todo. Trago-vos esta frase muito conhecida de um dos diretores do MIT, portanto não é uma frase, não é do oráculo, mas sim do diretor do MIT, que fez um relatório para a iniciativa da economia digital. E é uma frase que traz um dado muito importante, que de facto os dados são atualmente uma forma de capital ao nível daquilo que é o capital financeiro para a geração de novos produtos e serviços digitais. Este desenvolvimento tem fortes implicações para a estratégia competitiva de cada empresa, bem como para as soluções de computação que a suportam. Contrariamente ao entendimento tradicional, os dados não são um recurso abundante. Em vez disso, são compostos por uma grande variedade de informação, capturadas de forma rara muitas das vezes, outras formas dispersas e muitas vezes até muitas vezes únicas. Porque da mesma forma que um retalhista não pode entrar em novos mercados sem ter o devidamente financiamento, este mesmo retalhista também será incapaz de criar algoritmos de preços sem os dados corretos para suportar as suas decisões de negócio. E em quase todas as empresas possuem repositórios de dados, exclusivamente capitais de dados e formas de usar estes mesmos dados. E aqui prende-se a questão fundamental, que é a vasta diversidade que existe capturadas pelas organizações e as decisões e ações que utilizam estes dados recolhidos, exigem ferramentas avançadas de suporte à decisão. Ferramentas essas que têm que ser capazes de trabalhar em grande escala e com o menor impacto disruptivo possível para as organizações. Portanto, as organizações não podem parar. E isto leva-nos ao slide seguinte, onde Oracle claramente tem uma visão a 104 pilares. Vemos que os nossos clientes sabem que os seus dados podem ser potenciadores profundos da inovação, mas estes mesmos clientes também nos dizem que muitas vezes é difícil encontrar e utilizar estes dados porque os mesmos se encontram armazenados em silos dispersos, separados, nas suas organizações. Reconhecem, contudo, que os seus dados se encontram distribuídos por várias também soluções que a organização foi adquirindo ao longo do tempo. Estas são muitas vezes também heterogêneas e devido a este compromisso surgem questões sérias sobre a melhor forma de garantir o acesso com segurança aos mesmos pelos colaboradores mais qualificados. Sejamos a falar de marketing, de inatos negócios, enfim. Dizem-nos que enfrentam um enorme desafio para analisar estes dados de forma mais correta quando necessitam deles. Manifestam, em vezes, alguma frustração por objetos como machine learning, que já implementaram, mas que não tiveram os resultados esperados ou mesmo até os resultados positivos e o impacto profundo que estavam à espera com o investimento que foi feito em soluções de machine learning. E a realidade é que existem muitos colaboradores nestas organizações que se sentem, de certa forma, restringidos e frustrados pelas suas plataformas atuais de gestão de dados e pelas ferramentas que utilizam, ao mesmo tempo que sofrem uma forte pressão para entregar mais, melhores resultados, de forma mais rápida, perante a situação atual. Mas não existe um esforço de modernização urgente, porque tem que ser feito de forma não desrespetiva, construído sobre as soluções e tecnologias que já estão a ser usadas, integrando estas novas capacidades de infraestruturas das organizações de forma rápida, eficiente e transparente. De certa forma, é quase como temos que mudar os motores de um avião em pleno voo, dando-lhes novas funcionalidades e capacidades mais avançadas, sem qualquer interrupção da viagem em curso. É um bom exemplo. Partimos agora para uma visão de como podemos modernizar e conseguir o melhor dos dados que já temos em casa. E a nossa visão para endreçar estes desafios passa pelas quatro áreas que aqui demonstramos. Em primeiro lugar, através da oferta de soluções totalmente integradas, que aceleram muitíssimo e de forma diferenciada a velocidade de implementação e obtenção de resultados. Falamos, obviamente, dos nossos Engineer Systems, que são plataformas líderes de mercado há mais de 10 anos, estabelecidas com hardware e software totalmente integrados, e que também disponibilizam uma base de dados convergente. Base de dados é essa que permite trabalhar todos os dados estruturados e, atenção, não estruturados também, oferecendo um suporte para o desenvolvimento de aplicações da próxima geração em modelos estabelecidos de micro-serviços. Por outro lado, e em segundo lugar, oferecemos também a extrema flexibilidade de utilização, com a possibilidade de implementação diretamente destes serviços nos centros de dados dos nossos clientes ou a utilização dos mesmos, a partir dos nossos serviços de cloud pública. É esta simplicidade e segurança que dignamos por um modelo de autonomia. Serviços estes utilizamos com a capacidade, por exemplo, de autonomous database, com as funcionalidades de auto-gestão de patching, segurança, diagnóstico, reparação de falhas, que vem trazer uma outra vantagem, ou até mesmo duas vantagens, que é a autonomia de tempo e de dinheiro para os clientes. Por último, o nosso pilar, temos a disponibilização de funcionalidades analíticas, através da utilização de inteligência artificial e de machine learning, a todos os níveis, passando pela base de dados, aplicações SaaS, gestão e monitorização de performance, e, claro, como não deixar de ser característica fundamental do oráculo, a segurança da nossa plataforma de cloud. Esta é também a nossa visão e objetivos que têm vindo a ser validados por muitos analistas e recorrendo aqui ao nosso integrador, a o IDC, que muitos analistas, como o Carl Olsen, vice-presidente de investigação para o IDC, mencionam claramente a visão que têm sobre a questão do autonomous do oráculo, que é a integração que é feita pela oráculo em termos de tecnologias de informação no desenvolvimento avançado, tais como machine learning, graphos, JSON, low-code, blockchain, micro-serviços, entre outros, torna, de facto, a base de dados oráculo numa plataforma de dados extremamente abrangente, autogerida para tudo o que são novos projetos e aplicações. Para obter resultados semelhantes, usando base de dados de código aberto e de software, os developers terão de utilizar muitos produtos distintos, tendo como resultado uma solução para a qual iria ser muito mais difícil de operacionar, de implementar e o time-to-market que hoje em dia estamos a viver urge uma solução de autonomous. Cobrimos atualmente muitas áreas e esta sessão obviamente não dá para partilhar convosco, mas queria terminar, no fundo, partilhando com vocês que, como resumo, gostaria que levassem estes três pontos como visão sobre aquilo que é a simplificação e a estratégia da oráculo para a utilização dos dados como uma fonte de valor para a transformação. Em primeiro lugar, mais simplicidade. Mais simplicidade do acesso aos dados, através da disponibilização de algoritmos avançados diretamente na base de dados, uma maior rapidez e redução de risco através da implementação de serviços complexos diretamente na plataforma de gestão de dados, claramente que esta é uma vantagem que se vai transferir mais à frente, uma vantagem também à aula financeira, mais tempo disponível com ferramentas avançadas que permitem a colaboração fácil entre as equipas de cientistas de dados e de outras áreas de organização, nomeadamente do negócio, e, por sua vez, a automatização das tarefas rutineiras de gestão de dados, tais quais como o Auto Machine Learning. A oráculo tem inúmeros algoritmos otimizados que tiram partido da nossa Oracle Cloud Infrastructure com uma elevada performance e grande escala. Por último, o que é que vamos conseguir com isto? Vamos conseguir, obviamente, aquilo que todos os clientes procuram para as suas organizações, que é mais e melhores resultados, através de soluções disponibilizadas da mesma forma nos vossos data centers de dados, seja no on-prem ou na cloud pública da oráculo. Tudo isto num modelo aberto, com acesso a múltiplas linguagens e ferramentas para data science, o que permita mais colaboradores em toda a organização trabalhar sobre os dados de forma efetiva e, sobretudo, segura. Chegámos ao último slide, à apresentação da oráculo, e queria-vos deixar esta mensagem, que é, portanto, a mensagem da oráculo é, no fundo, ajudar as pessoas a verem os dados de novas formas, desvendar novas áreas de conhecimento e dar acesso a potencialidades ilimitadas. Queria-vos agradecer o vosso tempo, o vosso espaço. Espero que tenham gostado. E, uma vez mais, o agradecimento ao OEDC pelo convite. Obrigado.